Olha que loira atrevida, Ladete, uma loja que tem aqui no Shopping D pra enfeitiçar os homens. Gente, cada peça linda e a gente também gosta de se sentir bem, né? Por fora, por dentro, tem que estar com uma bela calcinha, um belo sutiã. Eles têm as melhores marcas, tá? Valizer, Artemis, Valfrance, fala mais. Tem todas as marcas, Artemis, qualquer peça, R$ 5,99, inclusive maior como esse daqui da Valizer. Tá, gente? É um super preço legal, venha conferir. É a loja número? 2040. Telefone? 229-9721. Ladete.